Oi meninas! Último vídeo do especial de 10 mil inscritos aqui no canal. Essa semana tivemos vídeo todos os dias pra comemorar esses 10 mil inscritos que a gente conseguiu bater essa meta aqui no canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com todo carinho, com todo amor pra vocês. Se você não conferiu todos os vídeos depois desse, volta aí e confere, combinado? E hoje, como é o último vídeo, eu decidi responder uma tag e várias perguntas pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. E agora vamos deixar de conversa, mas se você não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo e deixa o seu like. E agora vamos responder essa tag. Qual o seu animal favorito? Com certeza golfinhos. Eu sou apaixonada por golfinhos. Nunca vi pessoalmente, mas é um sonho. Você sente falta de alguém, sim, da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, que moram distante, em outro estado. Então eu sinto muita saudade mesmo. Pretende viajar nos próximos dias, nos próximos meses. Já acampou? Não. E nem gostaria, porque eu sou uma pessoa muito medrosa, tenho medo de tudo. Então acho que não daria certo acampar no meio do mato, no escuro, não mesmo. Você era uma boa aluna? Pô, eu sempre me considerei uma boa aluna. Nem sempre tirava um 10, às vezes. Mas eu considero que eu sempre fui uma boa aluna, bem estudiosa. Você coleciona alguma coisa? Bom, no momento não, mas quando eu estudava, gente, eu era louca por cartelas de adesivos, sim. Quando chegava o início do ano pra comprar os materiais escolares, eu só queria caderno que viesse com adesivos. E se não tivesse, eu chorava até minha mãe comprar. Começava o ano, terminava, a minha cartela estava intacta. Eu não dava e não trocava com ninguém. Então eu colecionava muitos e muitos adesivos. Como você está se sentindo agora? Muito feliz, muito grata a Deus e a vocês que me acompanham aqui no canal. Qual o sabor do gloss batom que você mais gosta de usar? Bom, os gloss que eu tenho usado ativamente não tem gosto de nada. Mas quando eu era adolescente, eu gostava muito de um de menta da Avon. Eu o amava. Estar apaixonada, sim, pela minha esposa. Qual a sua idade? Bom, eu sei que eu pareço ter uns 16, 17 anos. Todo mundo me diz isso e eu fico como me achando. Mas eu estou chegando na casa dos 25. Gente, como esse tempo está passando. Tenho 24 anos, quase 25. Cor favorita. Gente, não sei se sou a única, mas eu não tenho a cor favorita. Eu já tive, eu amava rosa. Hoje nem tanto. Então, eu gosto de todas as cores, menos laranja e amarelo. Amarelo eu ainda uso dependendo do tom, mas laranja eu não gosto. Estação favorita, com certeza, verão. Você sabe que eu amo o calor. Se você fosse um pássaro ou um animal, qual gostaria de ser? Com certeza, uma águia que tem uma visão incrível e é muito linda. Você tem filhos? Ainda não, mas pretendo. Qual foi o seu personagem de desenho animado favorito quando era criança? Gente, eu amava, era louca pelas três espiãs. Sim, aquela loirinha galeguinha do cabelo amarelo, eu me sentia, me achava que era ela. Então, eu amava esse desenho mesmo. Acho que muitas de vocês aí já assistiram. Qual foi a última vez que você foi ao shopping? Acho que deve ter uns dois meses já, faz um tempinho. Última pessoa que você visitou? A minha tia Luciana, ontem, fui na casa dela, pega o rango. Quem é o seu melhor amigo? A minha melhor amiga, com certeza, é a minha mãe. Qual item do seu armário você não consegue viver sem? Bom, jeans. Eu amo saia jeans com rasteirinha, com tênis, com salto. Então, eu vou ficar com jeans, saia jeans. Diga uma coisa que você quer fazer antes de morrer. Já sei. Antes de morrer, eu quero voltar a morar perto dos meus pais. Qual comida que você não consegue viver sem? Arroz, feijão, batata frita. Pode ser frango. E salada. Ai, gente, eu amo salada. Amo, amo mesmo. Qual frase que rege a sua vida? Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é a música que mais está curtindo no momento? Lugar secreto da Gabriela Rocha. Número favorito. Sete, que é o número da perfeição. Duas coisas que te irritam pessoalmente. Hum, não gosto que fale alto comigo. Detesto que falem alto comigo. E outra coisa. Não gosto que fiquem pegando no meu cabelo. Não gosto. Sabe aquelas pessoas que... Ai, que cabelo bonito. E começa a puxar. Ai, não gosto, não gosto, não gosto. Qual país gostaria de morar? Brasil. Já moro aqui. E quero continuar morando. Não tenho sonho de morar em outro país. Tenho vontade de visitar, mas morar não. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho melhor. Quero agradecer a todas vocês. Primeiramente a Deus, que sem Ele nada disso seria possível. E quero agradecer a vocês que estão sempre aqui comentando, assistindo, curtindo o vídeo, compartilhando. Vocês fazem parte dessa conquista. E que venham vinte, trinta, cinquenta, cem mil pra esse canal. Tenho certeza, com fé em Deus, a gente chega lá. E é isso, meus amores. Ah, quero avisar pra vocês que em comemoração aos 10k, vai tá rolando sorteio lá no Instagram. E quero ver todo mundo participando. Vai tá passando aqui. E vou deixar o link nos comentários e também na descrição do vídeo. Então eu quero ver o rostinho de todo mundo por lá. E é isso aí, meus amores. Amo todas vocês. Que Deus abençoe a cada uma. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.